Quando o oficial de justiça chegou Lá na favela E, contra seu desejo Entregou pra seu narciso Um aviso, uma ordem de despejo Assinada, seu doutor Assim dizia a petição Dentro de dez dias Que era a favela Vazia os barracos todos no chão É uma ordem superior Oh, meu senhor É uma ordem superior Oh, meu senhor É uma ordem superior Não tem nada não, seu doutor Não tem nada não Amanhã mesmo vou deixar meu barracão Não tem nada não, seu doutor Vou sair daqui Pra não ouvir o ronco do trator Oh, meu senhor Essa gente aí Como é que faz? Oh, meu senhor Essa gente aí Como é que faz? Oh, meu senhor Oh, meu senhor Oh, meu senhor